Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te falar como se vestir bem tendo poucas roupas e pra isso é necessário você ter um guarda-roupa base e aí você pode perguntar, poxa, mas que história é essa de guarda-roupa base? Guarda-roupa base, como o próprio nome já diz, é a base do seu guarda-roupa, são peças chaves que formam a base como tudo na vida que é erguido existe um alicerce, existe uma base pra sustentar o que vai vir em cima então de nada adianta você querer montar looks estilosos se você não tem a base do seu guarda-roupa, se você não tem as peças básicas se não, você sempre vai estar com a sensação de que tá faltando roupa, de que você não tem roupa, porque você não tem a base ali bem feita e um guarda-roupa base bem feito, você tem peças pra ir a praticamente qualquer ocasião você vai ter, pelo menos o básico ali, você vai ter pra se vestir e ir nessas ocasiões bom, agora que você já entendeu o que é o guarda-roupa base, pega papel e caneta aí ou bloco de notas do celular, se você estiver assistindo no computador e bora anotar todas as peças que compõem esse guarda-roupa base pra você ir dando check aí do lado, pra ver o que você tem e o que você ainda precisa investir, beleza? eu vou começar falando das peças da parte de baixo primeira peça, uma calça jeans azul, em tom médio que tem uma lavagem básica, uma lavagem simples, nada muito chamativo e aí nesse caso não é interessante que ela seja de estroide, mas que ela seja uma calça jeans básica segunda peça, uma calça de sarja, em tom terroso e seria bem interessante que ela fosse com corte de alfaiataria mas se ela não for com corte de alfaiataria, ok, tudo bem, a gente faz uma vista grossa mas seria interessante que essa calça em tom terroso de sarja fosse com corte de alfaiataria terceira peça, da parte de baixo, é uma calça jeans preta gente, é essencial você ter uma calça jeans preta no seu guarda-roupa porque, cara, isso vai te dar uma versatilidade muito grande na hora de você montar a looks lembra da base bem feita? então, a calça jeans preta vai ser essencial pra essa base quarta peça nesse guarda-roupa base são três bermudas de sarja ou de algodão e aí, vamos lá, vamos dividir isso daqui primeira coisa é bermuda do joelho pra cima gente, bermuda no joelho e pra baixo tá muito ultrapassado isso aí tá tipo o tiozão do churrasco então, não rola, é do joelho pra cima e aí, se você curte usar short que são essas peças que são no meio da coxa pra cima e aí, o que você pode fazer? você ter uma bermuda dessa do joelho pra cima e dois shorts aí no seu guarda-roupa mas todos esses três aqui tem que ser de sarja ou um tecido de algodão nada de tecido de tectel nada de tecido sintético ainda não agora, as duas últimas peças do seu guarda-roupa base são dois shorts de tecido sintético dry fit com a finalidade pra você usar pra praticar esporte e aí, no caso, eu tô falando short aqui mas, se você curte bermuda, como eu falei do joelho pra cima pode ser também nesse caso aqui, esses dois shorts são destinados só pra você praticar esporte pra você ir pra musculação crossfit, fazer uma trilha correr enfim esses dois shorts você vai usar nessas ocasiões agora, bora falar das peças da parte de cima desse guarda-roupa base primeira peça é uma jaqueta e aí, ela pode ser jeans ou de sarja e é interessante que ela seja de cor neutra e aí, pode ser o jeans, aquele jeans azul pode ser preto, estilo essa aqui que eu tô pode ser verde a intenção é que seja de cor básica de uma cor neutra nada de colocar uma jaqueta jeans branca laranja não, porque aí ela não vai te dar uma boa base não vai te dar uma versatilidade legal e aí, segunda peça da parte de cima nessa lista aqui é um casaco de moletom e é interessante que ele seja preto e sem nenhuma estampa claro, de repente pode ser um cinza também pode ser, de repente, um azul bem fechado é isso, gente como a gente tá falando de guarda-roupa base tem que ser peças básicas e peças de cores neutras pra ela te dar uma boa base pra depois você compor esse look com outras peças eu vou falar mais sobre isso no final e aí, terceiro item aqui dessa lista na parte de cima são duas camisas de botão de manga comprida gente, independente do seu lifestyle é interessante você ter essas camisas no seu guarda-roupa porque ela não vai deixar você ter aquela sensação de não tenho roupa o que eu vou fazer quando surgir um evento um pouco mais formal um casamento ou, enfim, uma festa de 15 anos uma boda enfim, gente um evento mais social do seu trabalho o trabalho dos seus pais enfim, você vai ter uma roupa pra usar numa ocasião, sabe? mais social você pega essa camisa e coloca com aquela calça de sarde de tom terroso que eu falei aqui antes cara, tá ótimo agora, pra finalizar os itens que fazem parte da parte de cima são do calma que eu ainda vou falar dos calçados, tá? a lista ainda tem umas coisas pra entrar aí e aí, pra finalizar aqui essa parte de cima são duas camisetas que sejam pra treinar e aí, pra você praticar algum tipo de esporte aquele mesmo lance dos dois shorts de tecido sintético e aqui, a camiseta fica a teu gosto porque tem gente que gosta de treinar camiseta de algodão tem gente que gosta de trefit tecido sintético e aí, fica aí cada um vai escolhendo aí o estilo que curte mais se sente mais à vontade na hora de treinar voltei aqui pra falar de um item que ficou faltando que é extremamente importante no guarda-roupa base que são as camisetas básicas e aí, é interessante você ter três uma branca uma preta e uma cinza agora, volta aí pro vídeo antes de eu falar dos sapatos eu quero falar das roupas de banho que você vai usar pra ir pra praia que sim, enfim tomar banho de alguma coisa aí é interessante você ter uma sunga um short que seja de tecido sintético e uma camiseta regata e aí, gente o lance da sunga vamos lá se você não se sente à vontade em usar a sunga você prefere o short é interessante você ter uma sunga por quê? a ideia de você ter um short de tecido sintético pra você se molhar é que ele seca com mais facilidade e aí, se você tiver com uma cueca por baixo de algodão ou de microfibra ela demora um pouco mais a secar então, o short vai secar a cueca vai ficar molhada e você vai ficar com o estilo parecendo que você tá mijado então, por isso é interessante você ter uma sunga pra usar por baixo porque ela vai secar na mesma rapidez do short e aí também de repente você vai ensaiando aí se sentindo à vontade de repente de até mesmo usar a sunga pra galera que tem dúvida aí tipo, ah cara eu não gosto de usar a sunga porque eu não me sinto à vontade tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre os modelos de sunga e eu falo sobre o modelo ideal pra cada tipo de corpo e aí, de repente pode ser que o que faça você não se sentir à vontade com as dicas que eu vou dar lá dos modelos e das estampas pode te ajudar aí você passar a se sentir à vontade de repente sei lá você tem a bunda muito grande você não tem bunda ou você é grilado aí com o seu volume gente tem como você disfarçar aumentar todas essas coisas aí com o modelo e com a estampa certa da sunga então eu vou deixar o link desse vídeo aqui no primeiro comentário fixado a galera que já é inscrita aqui no canal já tá careca de saber disso porque enfim eu já falei sobre esses assuntos aqui tem esse vídeo aqui que tá postado há mó tempão então se você é novo por aqui tá chegando aqui a primeira vez cara se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada se você curte conteúdo de moda masculina cuidado masculino você tá no lugar certo aqui nesse YouTube não tem outro lugar melhor pra você então clica nesse botão vermelho escrito inscreva-se aqui embaixo se você olhar esse botão e ele tiver vermelhinho é porque você não tá inscrito então você clica nele e se inscreve agora bora pros calçados primeira peça que é essencial você ter no seu guarda-roupa base é um tênis casual branco rapaz esse tênis pode te salvar em quase todas as ocasiões porque dá pra você botar esse tênis tanto com roupas do dia a dia roupas sociais com roupas formais que dá pra você botar esse tênis até mesmo com terno com costume claro que dependendo ali do dress code do lugar que você vai mas esse tênis branco ele vai te servir muito bem então ele é uma base esse tipo a peça mais importante o calçado mais importante de um guarda-roupa base é um tênis branco casual segundo calçado que é extremamente importante você ter um guarda-roupa base é um sapato que seja formal porque ele vai te ajudar naquelas situações mais formais que eu falei da calça de sarja da camisa de botão é aqui que esse claro que o tênis branco dependendo do evento que você vai ele vai casar bem? vai mas se for um evento não tão despojado é interessante você ir com um sapato um pouco mais formal e aí pode ser um oxford pode ser um derby e aí pode ser até mesmo um mocassin mas eu curto mais o oxford e o derby eu acho que ele vai te servir muito melhor do que um mocassin e se você tá bem perdido aí que oxford, derby, mocassin tem uma playlist aqui no canal que eu falo sobre calçados eu falo sobre cada um deles forma de usar como você identificar então tá tudo mastigadinho pra você você só não vai entender se você não quiser entender vou deixar o link também aqui no primeiro comentário fixado terceiro calçado aqui da lista é um tênis pra você praticar esporte você já tem a camiseta você já tem a bermuda ou o short então você tem que ter o tênis adequado pra isso gente o tênis pra você praticar esporte isso aí não é uma valela pra vender tênis uma jogada de marketing não esses tênis eles têm uma tecnologia eles são feitos especificamente pra você praticar esporte não te dar calo não te dar problema de coluna de repente você não ficar com a perna doendo gente isso aí não é história é importante você ter um tênis tênis próprio pra praticar a atividade física você não vai pegar o seu tênis casual pra praticar atividade física porque ele não vai ser adequado pra isso outro calçado que é extremamente importante você ter no teu guarda-roupa base é um chinelo ou um slider né pra você usar em casa situações mais à vontade então é importante você ter esse calçado também na base do teu guarda-roupa gente lembrando isso aqui não é um guarda-roupa capsula guarda-roupa capsula é outra coisa porque o guarda-roupa capsula são só aquelas peças ali que você tem você não tem mais nada além disso isso aqui que eu tô falando é um guarda-roupa base e além dessas peças que eu falei aqui você também vai ter outras peças pra compor o teu estilo outra peça pra compor o look ali pra ficar estiloso pra você dar uma diferenciada não dá pra você ter só essas peças que eu fui falando aqui pra galera que faz parte do grupo do Telegram eu vou botar essa lista lá mais chegadinha pra vocês então se você ainda não faz parte do grupo dá uma olhada aqui no primeiro comentário fixado porque o link tá aqui me conta aqui embaixo qual dessas peças você já tem qual que você não tem qual que você vai comprar vai me dizendo ainda a tua lista o que que tu ticou aí que tu tem o que tu não tem o que que você vai comprar o que que você achou extremamente importante me conta aqui nos comentários que eu quero saber se você assistiu esse vídeo até o final me dá essa moral e comenta aqui embaixo guarda-roupa base que eu vou saber que você assistiu até o final beleza então é isso a gente se vê aqui no próximo vídeo tchau tchau